Fala pessoal, o canal Resolvendo Hoje traz aqui uma notícia interessante para você que é de Rio Verde, no estado de Goiás que é o concurso da Prefeitura do Município com 1.286 vagas Estou aqui no site do concursos do Brasil.com e lá diz que o edital 002-2022 oferece essa quantidade de vagas que é bem interessante e em sua maioria para ampla concorrência enquanto que algumas são para pessoas com deficiência O concurso tem vencimentos na faixa de 1.339 até 3.500 e os cargos são motorista de veículos pesados operador de máquinas leves operador de máquinas pesadas padeiro auxiliar de farmácia cuidador social maqueiro motorista da saúde técnico em análises clínicas técnico em radiologia e nível superior agente de apoio agente de suporte especialista em assistência social auxiliar de educação infantil especialista em fonodiologia medicina veterinária nutrição psicologia regulação serviços ambientais instrutor de braile intérprete de libras professores educação básica aí vem história portuguesa matemática artes ciências educação física inglês e professor do ensino fundamental e educação infantil as inscrições elas começam em 2023 a partir do dia 30 de janeiro de 2023 e seguem até dia 28 de fevereiro de 2023 você vai encontrar aqui na descrição do vídeo o link da banca o NIRV para você se inscrever pagando uma taxa de 110 reais se o cargo for fundamental 150 reais nível médio técnico e 210 reais para nível superior o concurso derá provas no caso provas objetivas para todos os cargos aí com previsão de realização a partir de 7 de maio dia 7 de maio vai ser a prova para professores e especialistas e 14 de maio de 2023 para os cargos de nível fundamental e nível médio e técnico que são aí auxiliares agentes e outros essa prova terá questões de português matemática informática a parte específica legislação educação e as outras fases serão redação prática didática teste físico e prova de títulos conforme o cargo que você concorrer ok mais informações você vai encontrar o site da Unive que eu vou mostrar aqui ou você pode ligar para o telefone de lá da Unive ou o e-mail o site da Unive é esse aqui você pode ir lá clicar no site e ver e eu separei aqui o edital para mostrar o edital e também o cronograma de eventos desse concurso já falei de inscrições 30 de 1 a 28 de 2 se você quiser pedir isenção da taxa fica ligado porque é um período à parte vai de 30 de 1 a 10 de 2 de 23 não é igual à inscrição prova já falei que provas vão acontecer em maio mas vão ser divulgados os locais de provas a partir de 23 de março de 2023 e as provas vão ser em 7 de maio como eu falei e 14 de maio ok esse concurso vai ser homologado provavelmente lá para o mês 11 mês de novembro de 2023 então vai quase no fim do ano ele vai ser homologado e a partir de então vai ter a sua validade contada esse concurso tem validade de um ano a contar de sua homologação e pode ser prorrogado é isso concurso prefeitura de Rio Verde Goiás está aberto a partir de janeiro do final de janeiro de 2023 um abraço até um próximo vídeo com mais notícias tchau tchau